Peraí, meu professor, fala Nossa, menino surto Ai! Ai! Ai, desculpa, vai Oi, meninas! Nossa! Então, oi, gente! A gente veio aqui Porque o Kazoo, meu irmão Vai, vai gravar um vídeo comigo Ele vai me maquiar, então não vai ser Não vai sair uma coisa muito boa, né? Mas vamos lá Vai, pode começar Véi, você tem que... Calma! Você tem que começar pela base Eu vou ter que falar, tipo, o que ele tem que fazer Senão ele não vai saber Tem que começar pela base Ai, minha base é da MAC Calma, é no rosto que você tem que passar Vai, senta, senta Senão as pessoas não vão te ver Ai, não exagera, uma gotinha tá bom Ai, minha pobre base Ai, calma, Kazoo, você tem que espalhar essa gotinha aí por todo o meu rosto Não pode ser só na testa Pega um pincel pra espalhar Nossa, pega um pincel pra espalhar Nossa Não, esse pincel é de blush Eu vou ficar vermelha Não, esse pincel é de blush Eu vou ficar vermelha Tá, tá bom Ai, ai Calma, Kazoo, você tem que ser delicado Tá bom Você não machuca Pronto Deixa eu ver Pega o espelho ali Não tô vendo direito Deixa eu ver Nossa, eu tô um pouco manchada aqui, mas Nossa, fala de novo Toda vez Ai, agora eu vou passar o vídeo No seu olho daquele negócio Calma, pera aí Antes de você terminar Você tem que pegar uma sombra marrom Pra preencher a sobrancelha Marrom? Uhum Deixa eu ver Esse aqui tem um sombra marrom Olha Ele quer preencher a sobrancelha com isto Tem que ser o pincel de olho O pincel de olho fica no outro copo Vai Agora você tem que preencher em minha sobrancelha Minha sobrancelha Você sabe o que é a sobrancelha? É isso aqui, ó Eu quero uma maquiagem para a festa Festa? Tá bom Festa de criança? Ah, meu Deus Olha que você pegou no tom errado Não é uma festa de criança Tipo uma festa de 15 anos eu quero 15 anos? Vai ter palhaça? Tá Não O quê? Olha Eu espero que eu vou numa festa assim Aham Tá Tá Agora você tem que pegar um blush Pega o blush Um blush? Blush? Tá bom Eu já sei o que é isso Vocês estão um pouco diferentes, né? Blush, caso... Não Blush, caso... Blush, blush Você sabe o que é blush? É isso Não, blush não é sombra Blush é o negócio que deixa as bochechas vermelhas Rosinhas Tá bom Tá bom, isso pode ser um blush É um bronzer, mas Meu, se você quebrar, você vai apanhar Aham Agora pega um pincel de blush Esse? Pode ser E aí você passa a blush Você sabe onde fica, né? As bochechas Nossa Que rebelde Ah Normal Nem parece muito Nossa Parece sim Parece que eu sou manchada É, tem que passar tipo uma cor aqui Uma cor? Tá bom Tem um monte de cor aí, escolhe aí Tá bom Deixa eu esquecer Tem mais pra cá É, você quer que eu vou pra uma festa com uma sombra verde? Uhum Pode mudar de cor? Agora você vai ter que pegar outro pincel, então, né? Tá bom Vai Ai, meu olho Que cor que é essa? Meu meio Que palhaça Hahaha Não, Cazu, não é pra zoar É pra fazer uma coisa séria Qual é? Nossa, parece que eu tô doente Olha Não, você tá parecendo uma ilha Nossa Olha a minha cara Hahaha Então, tipo, a sobrancelha é a melhor, né? Agora é a parte da sobrancelha Passa delineador, sabe o que é delineador? Eu posso fazer isso? Não Você não vai usar o Curvex Você sabe o que é delineador? Sabe aquele traço preto assim? Traço preto? É, deixa eu te ajudar, vai Que delineador É isso aqui, ó Tá, eu já sabia Você sabe como usar? Sei Tem que fazer um traço bem rente assim, sabe? Olha onde eu vou ter que fazer? Vai sentado, e os casos? Olha onde eu vou ter que fazer? Aqui, perto do olho, vai Perto do olho? É no olho todo, assim, tipo Isso, até o fim Tá, agora Espera um pouco Nossa, um ficou mais lindo que o outro Deixa eu fazer mais detalhes no outro Pra ficar igual o outro Sério? Tá ficando bom? Fica lindo Ah, pode aler Ai 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 Eu falei pra você No outro lado Por que você fez isso? E o outro? Olha isso Tipo, isso aqui Desde quando isso é um traço reto? Nossa Eu só acredito nisso Pode Tipo, esse aqui, né? Até Agora, esse Parece que meu olho É caído Quer que arrume? Não Pode ser assim Agora pode fazer o Ah, mas a sombra ficou muito clara Nem dá pra ver Aí é melhor você passar mais sombra Pode ser de outra cor Ele quer chegar na parte do rímel Não Não vê a hora Tá verde Vai, faz Eu quero uma maquiagem pra frente É no olho Você tem que passar Nossa, tá muito pesado piscar Não passa em cima do preto, sabe? Tipo, passa em um lugar que esteja Tô falando isso Ai Mas tá caindo o poluzinho no preto Bom? Que azul Pra que você pintou aqui, meu? Ah Isso que eu te rio Violento Violento É, agora tá As pessoas vão enxergar que é Verde Que é Que eu tenho sombra Só Apesar que Só o meu desenho Leado no No Que é destaque Então, pega esse blush E passa mais blush aqui, ó Porque isso aqui, ó É marrom Então não aparece Quer dizer, aparece Mas Não como um blush Agora a habilidade dele pra abrir Meninos Não sabem abrir Ai É blush Calma aí Calma aí Não tem que fazer nada Sem nem Pronto Agora apaga o pincel de blush Pincel de blush Pincel de blush Isso É pincel de blush Tá, pode ser esse Ah, um de novo Chegou É Ai Meu Deus Que desperdício Ó Tá de seu lado Caso é na bochecha Não é Na boca Então eu tô fazendo Na bochecha Você faz sentado Eu viro aqui Senta aqui Vai Pega mais Vai Tá bom Vai que tá muito claro aqui Vai Agora vai ser O rímel Pode pegar o rímel Vai Calma aí Deixa eu aproximar Um ano depois Um ano depois Vai Calma Calma Eu tenho que ficar com a olho aberta Mas não é assim que se segura É assim Porque você vai passar de assim Entendendo É pra passar de assim Eu tô com medo Vai Vai pra cima Vai É pra cima Não pra baixo Ah É pra cima É de cima É de baixo pra cima De baixo pra cima Ah De baixo pra cima Chega Não quero mais Você me machucou E nem tá rímel Porque Passou mais no Dentro do olho Do que nos cílios E agora Vai ser a parte do lápis Lápis Esse lápis não é preto Esse lápis é É cinza Você quer mesmo assim? Não Então pega Não tem vermelho? Não Tem preto Rosa Então vai Agora O azul vai combinar Com o verde Sabe onde se passa Lápis? Onde? Ah, não sei Você que tem que saber Você não é o maquiador Aqui? Ah, já sei Fazer uma bola Não Bola? Onde você vai fazer bola? Caso isso é no olho Que se passa No olho? Sabe onde se passa Você pode passar Tipo Aqui embaixo Calma Mas cuidado É sério Não, tá bom Ai, 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 ai Eu tô com medo Você vai ver Isso daí no meu olho Eu vou ficar cega Vai Ai, 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 ai Calma Ai, ok Tá dando certo Ai, mas isso daí Não Olha Para Espera Você tem uma pinta aqui? Não tenho Tenho É o rímel É o rímel É o rímel É o rímel Rímel Vai Passa logo aí Ai, mas cuidado Que eu não para Vai com calma Ai, você balança na câmera Cuidado Pro tripé não cair Ai, ai Precisa com as duas mãos Eu seguro Vai Toma Toma Eu posso fechar o olho? Que? Pode fechar o olho Foda assim? Pode Vai Sério Você tá dentro do olho E eu fecho Ai, estou vendo Azul Ai Não tá dentro do olho Tá sim Eu sinto Eu tô vendo Ai, olha isso Nossa Nossa Você não presta Nossa Chega Chega de lápis E eu acho que tá ótimo Agora A parte do batom Agora Não precisa pegar tudo Senão você é perigoso Assim, ó Tá bom Agora passa nos lábios Agora fecha a boca Não tem que fechar a boca Vai Você tem que seguir o desenho da minha boca Ai Tá bom? Ficou bonito? Tá Ai, cuidado Azul Parece que Uma zumbi Não Parece que tipo Comi alguém Tipo Aí isso aqui ficou sangue Na câmera Mas na vida real Calma Deixa eu fazer mais algum Nossa Você é um ótimo profissional Nossa Tem que olhar Vai, e agora? Ah, eu acho que acabou Gente, eu estou muito linda Fala sério Não é, casu? Não É assim Você que me maquiou Você tem que falar que Eu estou muito linda É, calma Assim Tchau Calma, não é assim Senta o direito Coluna reta Tchau, gente Espero que tenham gostado do vídeo Beijo Manda beijo Tchau